Então, o início dessas comemorações é anterior à Era Cristã. No hemisfério norte, diversas celebrações pagãs aconteciam durante o solstício de verão. Diversos povos da antiguidade, como os celtas e os egípcios, faziam celebrações e que pediam fartura na colheita. Como a Igreja não conseguiu combatê-los, decidiu cristianizá-los, instituindo os dias dos três santos do mês. Santo Antônio, dia 13, São João, dia 24 e São Pedro, dia 29. Os índios que habitavam o Brasil antes das chegadas portugueses também realizavam importantes rituais ligados à agricultura. Então, com as chegadas dos jesuítas portugueses, esses costumes indígenas, juntamente com o caráter religioso, se fundiram. Já a valorização da vida caipira se remete à organização da sociedade brasileira até meados do século XX. E devido à presença de diversos povos, essas festividades possuem características peculiares em cada região do Brasil. No Rio Grande do Sul, elas devem ser comemoradas com os trajes típicos, em vez das roupas emendadas do chapéu de palha, onde os peões e as prendas pilchadas dançam e cantam ao redor da fogueira em ritmo gauchesco. Então, junto com os santos, vêm seus símbolos litúrgicos e suas bandeiras. Os símbolos, eles inspiram a religiosidade. Eles possuem variedade e riqueza, o que propicia uma leitura muito ampla da vida e da santidade do retratado. Eles também são uma evolução da religiosidade. Os devotos apreciam mais olhar as imagens, os quadros, do que pesquisar os discursos e a biografia de cada santo. Esses símbolos, eles são mais ou menos universais e imutáveis. A chave do céu e o peixe são símbolos litúrgicos ligados a São Pedro. O peixe é pelo motivo de ele ter sido pescador e as chaves, elas são um símbolo do papado. Isso porque Jesus disse a Pedro que iria dar-lhe as chaves do céu. E tudo que estivesse ligado a ele na terra, estaria ligado ao céu. E tudo que estivesse desconectado com ele na terra, estaria desligado no céu. São Pedro foi o primeiro papa. Os papas que se seguiram, então, eles compartilham desse poder das chaves de ligar e desligar. São Pedro, ele foi apóstolo e pescador do lago de Edesarete e encanta seus devotos pela sua história pessoal. Homem de origem humilde, foi apóstolo de Cristo e encarregado de fundar a Igreja Católica. São Pedro, ele é considerado o patrono das viúvas e dos pescadores e é comemorado dia 29 de junho com grandes processões marítimas em várias regiões do Brasil. Em terra, os fogos e o pau de sebo são os principais atrativos de suas festas. E também ele é atribuído a responsabilidade de fazer chover. O lírio e o símbolo de um coração são símbolos litúrgicos ligados a Santo Antônio. O lírio é a flor da estação em que Santo Antônio morreu. Flor do campo, ornamental, medicinal e frágil. O segundo atributo é ligado à castidade, à pureza e ao vigor do testemunho devido. Ainda tem o terceiro paralelo, que seria a natureza mostrada pelos franciscanos como sinal de Deus. Santo Antônio, ele é considerado o santo casamenteiro. Dizem que é pelo milagre que ele rezou em Nápoles com a menina que queria se casar e não tinha dinheiro. E através desse milagre ele conseguiu. Mas não é nada comprovado, é alguns fatos. Santo Antônio, ele nasceu em Lisboa, dia 15 de agosto de 1195, chamado Fernando de Bulhões e morreu aos 36 anos no convento de Anna Coeli, na mesma cidade italiana onde seria canonizado 11 meses depois. Mais precisamente, no dia 13 de junho de 1231. A partir daí, então, a festa passou a ser comemorada nessa data. Santo Antônio, ele procurou combater tudo o que prejudicasse a estrutura familiar. Jamais aceitou a interiorização do papel feminino no casamento e a deturpação dos valores humanos. Ele era vítima das mocinhas casadoras que o colocavam de cabeça para baixo em poços e baldes e ainda hoje é visto esse tipo de coisa, né? E então eles só tiravam ele daquela situação que se encontrava quando arranjasse um pretendente ao matrimônio. O Cordeiro de Deus, ele é um símbolo rico e insignificado. São João Batista proclamou a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a concha com as três gotas são uma referência ao batismo, em especial ao batismo de Cristo. As três gotas, elas se referem à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de quem os cristãos são batizados. Além desses, também tem a cruz, envolta por uma fita com os dizeres Eis o Cordeiro de Deus, em latim. São João Batista, ele nasceu dia 24 de junho, alguns anos antes de seu primo Jesus Cristo, e morreu no ano 36 d.C. E foi ele que instituiu, através da prática de purificação, através da imersão da água, o batismo, tendo batizado o próprio Jesus Cristo nas águas daquele rio. São João Batista, ele possui o apel de destaque nas festas juninas, pois foi ele que doou ao mês o seu nome, mês de São João, e também em sua homenagem, que se chamam joaninas, às festas realizadas no decorrer desse mês. São João Batista, ele é muito querido por todos, sem distinção de sexo nem idade. Crianças, idosos, adultos, o fazem do oráculo, e festejam seu dia com fogos artifícios, tiros, balões coloridos, além dos banhos coletivos da madrugada. No dia de São João, também costuma acender a fogueira, para lembrar a fogueira que Santa Isabel acendeu para avisar o nascimento do seu filho para Nossa Senhora. Então, além dos símbolos, também tem as bandeiras. As bandeiras, elas são formadas por quadros, quadrado que forma um triângulo, e elas servem para rezar um terço em louvor ao santo. E depois do terço finalizado, então, elas são levadas até o mastro, encaixada e erguida. E por crendice popular, dizem que dependendo do lado que as bandeiras estão no mastro, nas festas juninas, pode significar muita prosperidade ou morte. E também, há quem diga que os mastros se referem à colheita do milho, principalmente do Brasil. Então, através das pesquisas e das entrevistas que estão aqui, que realizei, eu pude perceber que as festas juninas, na maioria das vezes, elas são só comemorações a São João, que muitos esquecem os outros santos comemorados nessa data. E também muitos não têm conhecimento da origem das mesmas e da história de cada santo. E também, elas estão sendo perdidas as brincadeiras típicas no decorrer dos anos e as comidas típicas. Por isso que a minha entidade tradicionalista no passado, em decorrer do tema da mostra folclórica e dos conhecimentos que as prendas adquiriram, realizou, então, uma festa junina a caráter de Rio Grande do Sul, com os trajes típicos em ritmo gauchesco. Além de ter as comidas típicas, as brincadeiras típicas, também havia a exposição das bandeiras dos santos, com a história de cada santo e a origem das Semanas Farroupilhas. Visando, assim, que mais pessoas conhecessem o real significado da cultura e não só fizessem essas semanas, essas festas juninas, a fim de arrecadar lucros. Que a maioria das festas, hoje em dia, são feitas para isso, por esse fim. Não para uma recriação da cultura, como um incentivo cultural. Então, a minha mostra folclórica seria isso. Você tem alguma pergunta? Tem. Esses balões que você trouxe aí, possuem algum significado dentro do tema que você nos apresentou? Esses balões, eles são mais para enfeitar na Semana Farroupilha, nas festas juninas, né? Para dar um caráter, mas não que tenha algum significado em especial. É que chamou a atenção, daí eu pensei que na tua pesquisa você tivesse... Não. Só na festa junina que a gente fez no nosso TG, a gente colocou enfeites. Então, tinha esses balões e eu trouxe para caracterizar um pouco como festas juninas. E a gente... Pode perguntar. A gente viu que tem umas fotos aqui na frente. Nós gostaríamos que você nos falasse. Provavelmente era da tua pesquisa. É da entrevista. Como foi a tua pesquisa, isso, como foi a tua entrevista. O que assim que poderia nos destacar? O que mais te chamou a atenção durante... Então, tem um minuto, tá? Então, as pessoas, no geral, falaram que as festas juninas estão se perdendo. Que elas não têm mais aquele incentivo cultural. Elas não são feitas mais como uma coisa cultural. Elas são mais para arrecadação de lucros. Como na minha escola. As pessoas não vão caracterizadas. E, geralmente, no Rio Grande do Sul, elas não são feitas com o traje típico. Elas são feitas com as roupas emendadas. Só no CTG mesmo que são feitas. As pessoas não têm conhecimento. E isso todos ressaltaram. E muitos, quando eu pedi se eles conheciam os santos, eles só falaram de São João. Eles não têm conhecimento dos outros santos. Então, falta essa cultura por parte de todos os gaúchos, né? Então tá. Gabriela, parabéns. Obrigada. Para que eu te difunda lá na tua região as festas. Claro. Parabéns e boa salva. Obrigada, obrigada, obrigada.